Música Olá pessoal, hoje nós vamos resolver mais uma questão do livro Curso de Cálculo, volume 1, do Hamilton Luiz Guidorize. E olha só que bacana, o x está tendendo a menos um terço. Se não bastasse ser uma fração, é uma fração negativa. Como é que nós vamos fazer para resolver? Primeiro, se você assistir minhas aulas de sequência, você sabe, vale a pena testar antes, certo? Eu estou com o soluço, desculpa. Vale a pena você fazer o teste antes do que sair fatorando direto. O que nós precisamos saber? Se o denominador vai dar zero ou não. Então, olha só, vou copiar minha função aqui. 9x² menos 1, dividido por 3x, mais 1. No lugar do x, o x está tendendo a menos um terço. Eu vou apagar o x e vou colocar quem? Exatamente menos um terço no lugar. Certo? Aqui também vou colocar aqui, ó, menos um terço. Muito bem. Preciso resolver a parte de cima? Não, necessariamente. Vamos ver primeiro a de baixo. De baixo o que me interessa mais. Se der zero, acabou. Já é uma indeterminação. Então, aqui vai ficar 3 vezes menos 1, vai ficar menos 3 sobre 3, mais 1. E, olha só, 3 dividido por 3 é 1. Mas só que é negativo. Menos 3 dividido por 3 é igual a menos 1. Menos 1 mais 1 é a mesma coisa que 1 menos 1. Isso daqui é igual a zero. Ou seja, o meu denominador é igual a zero. Então, isso aqui já é uma indeterminação. Independente do resultado que tiver aqui em cima. Então, sempre faça o teste. Pode começar a fazer só no denominador para saber. E se der um valor diferente de zero no denominador, é igual fazer as aulas anteriores, duas aulas passadas. Ok? Muito bem. O que nós vamos ter que fazer isso aqui para resolver? Nós vamos ter que usar uma das duas técnicas que eu ensinei. Ou colocar em evidência ou fatorar. Olha, colocar em evidência, você precisa ter um termo comum entre os dois. Então, vamos olhar aqui em cima. O 9x² menos 1. Eu não tenho um termo comum entre eles, não é verdade? Então, eu vou logo partir para colocar em evidência. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui o meu 9x² menos 1. Qual é a dica que eu dou? Você vai tirar a raiz quadrada de tudo. Mas, tem um porém. Essa dica só serve se o sinal aqui for menos. Se o sinal for mais, não vale essa dica para você fatorar. Ok? Olha só. Vou tirar a raiz quadrada de 9x². Pela regrinha da potenciação, eu posso separar esses dois aqui para me facilitar. Posso fazer a raiz de 9, que multiplica a raiz de x². E aqui, quanto que é a raiz de 1? Menos a raiz de 1. Certo? Quanto que é a raiz de 9? É 3 vezes a raiz de x². Raiz quadrada de x², elas se cancelam. Você simplifica. Isso vai ficar igual a x. E que esse cara aqui, raiz de 1, é igual a 1. Muito bem. Aí, nós vamos fazer aquele nosso parzinho velho conhecido. Vou fazer aqui. 3x mais 1, multiplicado por 3x menos 1. Você só vai pegar esses valores aqui. E vai fazer uma vez com o sinal de mais, uma vez com o sinal de menos. Não importa a ordem. Certo? E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse cara aqui. E vamos substituir na parte de cima da nossa fração. Vamos substituir nesse polinômio aqui em cima. Certo? Então, vamos copiar esse limite. Limite com x tendendo a menos 1 terço. Certo? É limite de quem? No lugar do 9x² menos 1, eu vou colocar o valor que eu fatorei. que é igual a, vou colocar aqui, 3x mais 1, que multiplica 3x. É isso mesmo, né? Isso. 3x menos 1. Certo? Tudo isso dividido por 3x mais 1. Pessoal, é o seguinte. Essa aula aqui é uma sequência. Então, não adianta você querer começar a aprender limite por essa aula aqui. Essa aula já é de número 52. Então, você precisa assistir as aulas anteriores para entender a linha de raciocínio. O que eu faço agora? Eu vou simplesmente simplificar. Então, quem vai ficar aqui? Vai ficar o limite de 3x menos 1 com x tendendo a menos 1 terço. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a nossa função, que é 3 vezes x menos 1. E no lugar do x, o x não está tendendo a menos 1 terço, eu vou apagar o x e vou colocar aqui, ó, vezes menos 1 terço. Certo? Vou até colocar um parênteses aqui para a gente resolver esse cara primeiro, porque é multiplicação. Não esquece de assistir as aulas de ordem de importância lá na parte de dicas, se você tem dúvida aí, saber quando você tem que fazer primeiro, multiplicação, soma, divisão, enfim. O que eu faço com esse cara aqui? Vamos lá. 3 vezes menos 1 é igual a menos 3 dividido por 3, menos 1. Menos 3 dividido por 3 é igual a menos 1. E esse menos 1 aqui eu só vou copiar. Menos 1 menos menos 1 é igual a menos 2. Isso aqui é a resposta do nosso limite. Certo, pessoal? Então, a resposta desse limite lindo e maravilhoso nada mais é do que menos 2. Muito bem. Te espero na próxima videoaula, que nós vamos falar sobre um assunto diferente. Nós vamos falar quando envolve potências. Por exemplo, o x está elevado a um número, a n, e esse x tende a infinito. O que nós vamos fazer com ele? Ok? Te espero na próxima videoaula. Um grande abraço. Fui! Fui!